O busto de Júlio César foi inaugurado durante uma cerimônia no saguão do Aeroporto Internacional de Belém e reuniu políticos, funcionários, passageiros e admiradores do paraense. Nascido no município do Acará, Júlio César foi um dos precursores da aeronáutica moderna, transformando balões de gás em dirigíveis. O bisneto de Júlio César também participou da inauguração e disse estar bastante feliz com o reconhecimento da obra do bisavô. Eu passei 15 anos nessa luta e também tenho a agradecer, sob maneira, ao professor Luiz Carlos Barçalho Crispino, que foi quem fez o projeto de lei. Sem o projeto de lei dele, não estaríamos aqui agora.